Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos oito planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Embora seja visível ao olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta devido a seu pequeno brilho e lenta órbita. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Assim como William Herschel, vamos anunciar as 10 curiosidades e fatos sobre este planeta vizinho e distante. Urano não é muito cheiroso. Em cima da base de um estudo feito recentemente, as nuvens na alta atmosfera de Urano são compostas principalmente de sulfeto de hidrogênio. Depois de anos e muitos estudos, os interesses dos cientistas pela composição das nuvens fez com que chegaram à base final do estudo detectando a assinatura de sulfeto de hidrogênio na atmosfera de Urano, o que comprova que esse planeta tem um cheiro bem desagradável. Há muito tempo, os cientistas já suspeitavam que os topos das nuvens perto da superfície do planeta verde gigante continham sulfeto de hidrogênio e amônia, mas essa hipótese era baseada em inferência, e não em observações diretas. Os cientistas descobriram que essas moléculas estavam lá com base em uma inexplicável ausência de certos comprimentos de onda de luz. É como adivinhar a identidade de uma pessoa com base em uma versão distorcida da sombra que ela cria sem realmente olhar para ela. A equipe observou profundamente a atmosfera de Urano, na parte que poderíamos chamar de superfície, e na parte abaixo, usando o espectrômetro de campo integral no infravermelho próximo da Zemini North, no Havaí. Eles mediram mais sulfeto de hidrogênio do que amônia, além da concentração exata de sulfeto de hidrogênio necessária para produzir um cheiro de ovo podre. Urano também tem anéis. Os anéis de Urano são um sistema de anéis planetários que rodeiam esse planeta. Tem uma complexidade intermédia entre os extensos anéis de Saturno e os sistemas mais simples que circundam Júpiter e Netuno. Foram descobertos em 10 de março de 1977 por James L. Elliot, Edward W. Dana e Douglas J. Tmin. Há mais de 200 anos, William Herschel também anunciou a observação de anéis, mas os astrônomos modernos mostram-se céticos frente ao fato de que realmente pudesse tê-los observado, pois são muito obscuros e fracos. Foram descobertos mais dois anéis em 1986, nas imagens tomadas pela sonda espacial Voyager 2, e em 2003 e 2005 foram encontrados outros dois anéis externos mediante fotografias do telescópio espacial. Em 2009, eram conhecidos, no sistema de anéis de Urano, 13 anéis diferentes. Em ordem crescente de distância desde o planeta. Podem encontrar-se faixas de poeira fracas e arcos incompletos adicionais entre os anéis principais. Os anéis são extremamente obscuros. O albedo de bonde das partículas dos anéis não excede 2%. Provavelmente sejam compostos por água congelada com o aditamento de alguns compostos orgânicos obscuros processados pela radiação. A maioria dos anéis de Urano tem poucos quilômetros de largura. O sistema de anéis contém, em geral, pouca poeira. Principalmente está composto por corpos grandes. Porém, alguns anéis são opticamente finos. A relativa carência de poeira no sistema de anéis é devida à resistência aerodinâmica da parte mais externa da exosfera de Urano. Acredita-se que os anéis de Urano são relativamente novos, de uma antiguidade não maior de 600 milhões de anos. Provavelmente originaram-se dos fragmentos da colisão de vários satélites que existiram em algum momento. Após a colisão ficaram decompostos em numerosas partículas que sobreviveram como anéis estreitos e opticamente densos em zonas estritamente confinadas de máxima estabilidade. Ainda não se compreende bem o mecanismo pelo qual se confinam em anéis estreitos. A princípio assumia-se que cada anel estreito era pastoreado por um par de satélites próximos que lhe davam forma. Porém, em 1986 a Voyager 2 descobriu apenas um desses pares de satélites, Cordélia e Ofélia, sobre o anel mais brilhante. As Luas de Urano, um romance shakesperiano As Luas de Urano foram nomeadas em homenagem aos personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. Até hoje foram descobertas 27 luas em torno de Urano, e entre alguns dos seus nomes estão Titânia e Oberon, de Sonho de uma Noite de Verão, e Ariel e Miranda, de a Tempestade. Ao que indicam novas pesquisas há a possibilidade de existirem ainda duas luas escondidas em seu redor, isso porque foram encontradas ondulações em dois anéis ao redor do planeta. Padrões ondulados semelhantes haviam sido encontrados anteriormente, e foram a causa do descobrimento de duas outras luas, Ofelia e Cordélia. Urano é mais frio do que Netuno. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol ele fica a uma distância de 2 bilhões e 870 milhões quilômetros do astro. Por isso, o planeta é bem mais frio do que a Terra. A temperatura média é de 195 graus Celsius negativos. Pesquisadores vêm tentando há muito tempo entender por que o planeta exibe temperaturas tão baixas. Argumentos como as distâncias do Sol não se assemelham, pois Neptuno está localizado mais adiante. Além disso, o ângulo de inclinação deve contribuir para a obtenção de mais calor. Alguns acreditam que este mundo apenas não cria calor interno. Você também não deve esquecer a estranha rotação do planeta. Na verdade, este é o único mundo no sistema solar que praticamente fica de lado. Muito provavelmente, no passado houve um forte golpe com um objeto grande. Este evento não só derrubou Urano, mas derrubou o mecanismo de aquecimento interno. Há outra hipótese interessante. Os cientistas supõem que na camada atmosférica uma certa camada é capaz de se esconder, o que simplesmente previne o movimento calor do núcleo para o topo. O que poderia ser? Por exemplo, é suficiente que as camadas de contato diferem acentuadamente na composição. Em seguida, complica o processo de transferência de calor por convecção. Chuva de diamantes. Por meio de estudos com lasers óticos de alta potência, os cientistas finalmente têm o que consideram ser uma prova sólida para essa antiga afirmação científica. Publicado na Nature Astronomy em 2017, permitiu que os cientistas testemunhassem a formação de minúsculos diamantes, além de vislumbrar processos que ocorrem na atmosfera de Urano. A chuva de diamantes foi proposta pela primeira vez antes mesmo do lançamento da missão Voyager 2, em 1977. Basicamente, ela leva em conta o que se sabe da composição de Netuno e Urano, água, junto de amônia e metano, planetas que provavelmente têm núcleos rochosos. Quanto mais fundo estivermos no planeta, mais densos esses compostos ficam. Então, com a ajuda de modelos matemáticos, estima-se que os mantos destes planetas têm temperaturas próximas de 6.727 graus Celsius, além da pressão equivalente a mais de 6 milhões de vezes a da Terra. Estes mesmos modelos sugerem que as camadas mais externas do manto são mais frias, chegando a 1727 graus Celsius, e com pressão menor. Mesmo assim, a pressão é intensa o suficiente para quebrar as moléculas do metano. Como é formado por um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio, o carbono do metano é liberado e encontra seus irmãos, se ligando em grandes cadeias que, unidas, formam padrões cristalinos como os dos diamantes. Depois, essas formações de diamantes caem pelas camadas do manto até alcançarem altíssimas temperaturas, sendo vaporizadas, flutuando para cima e repetindo o ciclo. É assim que ocorre a tal chuva de diamantes. Terceiro maior planeta do Sistema Solar Urano tem um diâmetro de 50.724 km, Saturno, o segundo maior, tem 116.464 km de diâmetro. Netuno tem 24.622 km de raio, sendo cerca de 4 vezes maior do que a Terra. Para se ter noção, caso a Terra tivesse o tamanho de um níquel, Netuno teria o tamanho de uma bola de beisebol. Sua massa é, aproximadamente, 14 vezes a da Terra, e possui 4 vezes o seu tamanho. Estações do ano Em Urano, as estações no planeta podem durar cerca de 21 anos, causado enormes variações de dia e noite em Urano. Devido a essa rotação estranha de Urano, as estações nesse planeta duram cerca de 21 anos. Isso causa enormes variações na quantidade de luz solar que o planeta recebe em diferentes momentos do ano uraniano. Pense em um planeta onde o verão dura cerca de 21 anos, recebendo luz solar a todo tempo, enquanto o inverno possui a mesma quantidade de tempo, com o planeta em escuridão total e um frio congelante. Em Urano, o dia e a noite só existem durante a primavera e o outono. Essas estranhas estações passam por Urano durante o seu ano, que corresponde a 84 anos terrestres. Enquanto isso, o dia dura apenas 17 horas. Urano órbita o Sol de lado Quase todos os planetas do sistema solar giram ao redor dos seus eixos com uma inclinação semelhante ao Sol. A Terra, por exemplo, gira inclinado a 23,4 graus. Já Marte tem inclinação de cerca de 24 graus. É essa inclinação que gera as estações do ano. A única exceção é Urano, que tem a impressionante inclinação axial de 97,8 graus. É como se ele estivesse girando de lado, rolando em sua órbita. Mais do que isso, o planeta gira de leste para oeste, assim como faz Vênus, mas na direção contrária dos demais. Por mais que um dia em Urano tenha apenas 17 horas e 14 minutos de duração, o Sol pode ficar por várias décadas no céu sem nunca se pôr. Como Urano demora 84 anos para completar uma volta no sistema solar, se você morasse no polo norte de Urano veria o Sol nascer e circular no céu durante 42 anos. Em seguida, o Sol mergulharia abaixo no horizonte e ficaria durante 42 anos na mais completa escuridão. Uma teoria é que essa forte inclinação e a rotação retrógrada foi provocada pelo choque de um protoplaneta do tamanho da Terra contra Urano, enquanto ele ainda estava se formando. Urano tem uma inclinação de 82,5 graus em relação à sua órbita. Essa inclinação e os movimentos do planeta fazem com que, durante 42 anos, parte do planeta permaneça iluminada pelo Sol. Urano encontra-se na constelação de peixes, o que o faz ser visto como uma estrela de brilho fraco. Portanto, encontre a constelação de peixes, que nessa época do ano percorre todo o céu noturno, de leste, após o entardecer, a oeste, antes do amanhecer. A meia-noite, ela se encontra bem alta no céu, para os lados do norte. Antes de mais nada, devemos lembrar que Urano esteve em seu ponto mais próximo com a Terra do ano de 2015, e isso aconteceu no dia 11 de outubro, e no dia 12 de outubro, ele estava em oposição, ou seja, oposto ao Sol. Isso significa que ele nasce a leste logo no início da noite, e se põe a oeste durante o amanhecer, o que o torna visível o máximo de tempo possível. Agora, após detectar a constelação de peixes, encontre a estrela Epsilon Piscium, e Urano estará muito próximo dela. Os dias em Urano possuem duração diferente. Como já foi comentado neste vídeo, cada um dos dias em Urano tem 17 horas e 14 minutos terrestres. Isso significa que os dias por lá são relativamente mais curtos. Esse tempo representa o movimento de rotação, tempo em que o astro demora para dar uma volta em torno de si mesmo, portanto, os anos por lá são mais curtos do que na Terra. Já o movimento de translação, tempo em que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é de aproximadamente 84 anos terrestres. No próximo episódio, vamos estudar as órbitas planetárias, elas seguem um padrão? Provavelmente neste próximo vídeo teremos uma visão diferente do que pensamos ser um movimento circular perfeito de alguns planetas, como sempre te esperaremos. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.